Me senti comigo veio na Disney Spring, bora lá Gente, eu tenho dúvida de várias looks Mas eu tô apaixonando Eu acho que eu vou correr Eu tô morrendo com o chão Então eu vou dar uma olhadinha Eu vou pegar o que vai que eu vou Eu vou começar com a missa e dá pra ver Eu vou começar com a missa e dá pra ver E eu acho que eu vou colocar shorts Olha, tem que ser isso Com esses shorts E tem um pouco lindo Adorei, gente Ficou muito bonito Mais um doofete do outro também Que é isso aqui eu vou pegar Mais tem sentido pra eu conhecer Tipo Eu falei com todo mundo da casa Todo mundo escolheu Todo mundo escolheu Esse look que eu vou vestir E bora lá E depois eu vou ver que se apegue E posta Eu acho que eu corto o fogo E eu acho que eu corto o fogo Aqui, pum, aqui, pum Fui, pum Bora lá Aqui Aí eu vou Eu vou lá rapidinho Se eu corto o fogo Aqui 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 Eu vou ver o que eu vou esconder aqui Também Aqui 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 Não, 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 não Para lá Aqui 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 Adorei o bigode para não ficar tão longo Adorei o bigode completo Vou passar meu perfume Eu vou lá passar e já volto rapidinho Eu vou lá passar meu perfume 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 Amém. 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 Eu vou colocar no sapato E cores Esse sapato Eu achei o mais confortável E eu vou pegar o outro E escolhido Esse Eu tô na meia Eu tô jogando Minha boneca Ai gente, é muito difícil É pra mim Eu tô apontando Mas tá aqui É muito difícil apontar no vídeo, né? Tipo, quando eu tô apontando Na minha boneca Na minha boneca Eu tô apontando pra parede É isso mesmo Deixa eu desdobrar Minha meia Na minha Deixa eu desdobrar e colocar Olha que saco É muito difícil Não parou Na minha Só um Mais varão Não, né? Agora eu vou ver o que vai escolher a certa Pessoal Fiz Eu posso vir depois, né? Os vídeos Da vocês eu posto hoje Mas eu faço vídeo Tipo Eu fiz o vídeo Hoje Dia Se eu não me engano Dia Dois Eu acho E eu acho que eu vou postar hoje mesmo, né? Mas mais tarde Esse vídeo Eu vou postar hoje De brincar Tipo E Gente Vamos me seguir, gente Estou triste Só tem 60 Poxetores Estou muito triste Mas Gente Me sabe Eu Meu sonho É ser artista Não artista, né? Gente Madeira Madeira Artista Tipo Vanessa Lopes E marquem ela aqui no vídeo, gente Por favor Beijos Beijos Mostra o YouTube na Disney Springs Beijos 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 Beijos